Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque a gente teve novidades oficiais da Blizzard. Galera, nesses últimos dias, a gente só tá falando do próximo evento, que vai ser o evento da Insurreição, que a gente não sabe se vai voltar com o mesmo nome ou se vai vir com o nome de arquivos. A gente vai debater isso nesse vídeo. E eu quero mostrar pra vocês uma novidade que a Blizzard postou no seu canal oficial do YouTube. Ela postou um novo trailer, um novo teaser, falando sobre o evento. E o nome tá escrito assim, ó. Arquivos de missão de Overwatch barra Insurreição de Kings Row. A pergunta aqui é, arquivos de missões de Overwatch. Será que esse vai ser o nome do evento a partir de hoje, a partir desse ano? Vão ser arquivos de missões e todo ano eles vão mudar os nomes, vão mudar os eventos? Porque ano passado foi Insurreição, esse ano deve ser uma nova missão acrescentada no evento. E o geral, né, o evento geral deve se chamar arquivos de missões. Então vamos ter uma missão em cada ano do Overwatch diferente, contando a história de algum local, de algum personagem. Além disso, eu li a descrição aqui do vídeo pra ver se eles tinham colocado alguma nova informação sobre esse ano. Porém, aqui tá dizendo que é pra reviver a primeira missão da Tracer na Insurreição do Overwatch. Viaje sete anos no passado e se junte ao grupo de agentes da Overwatch. Então ele tá dando a descrição do evento do ano passado. Então, na descrição do vídeo eles não revelaram nada. Bom, mas o que que tem no teaser, no trailer? Eu vou colocar aí pra vocês rodando na tela o teaser, tá? Londres foi atacada. Kings Row caiu. É com vocês, equipe. Cuidado, atrás de você! Bom, primeiro, né, o teaser começa mostrando que a gente tem um arquivo, né, ele tá acessando o arquivo do ano passado, que é o 0382. Então isso foi do ano passado, tá, galera? Então ele tá contando, né, sobre o evento de insurreição, o que que a gente vai poder fazer. E no final do teaser, mostra que ele está acessando um novo arquivo. É o arquivo 0274. Então se a gente pegar pelos números, o 0274 é antes do do ano passado. Então provavelmente vai ser uma missão anterior à insurreição que a gente teve ano passado. Eu tô muito empolgado pra saber o que é, galera, muito mesmo. Aguardo que seja alguma coisa sobre a Blackwatch mesmo. No último teaser, né, ficou meio que claro pra gente com o logo da Blackwatch. E teve gente também que falou que teve meio que um hack ali da sombra no meio, que tava escrito Blackwatch também. Eu não consegui perceber isso, mas se vocês falaram, eu confio em vocês. Bom, galera, sempre que tiver uma nova informação, a gente traz aqui pra você super rápido, ok? Então não se esquece de se inscrever no canal, se inscreve, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa, fui!